Nove curiosidades insanas que vão confundir o seu cérebro. Você gosta de tirar selfies? Pois saiba que a cada dois minutos, nós tiramos mais fotos do que toda a humanidade no século XIX. Cleópatra viveu mais próximo à invenção do iPhone do que à construção da Grande Pirâmide de Gizé. O coração de uma baleia azul é tão grande que um humano poderia nadar através de suas artérias. Existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Se você comprimisse o Sol para que ele ficasse do tamanho de um glóbulo branco e utilizasse a mesma escala para comprimir a Via Láctea, a galáxia teria o tamanho dos Estados Unidos. A Universidade de Oxford é mais antiga do que o Império Azteca. Um bilhão é muita coisa. Um bilhão de segundos, por exemplo, equivale a aproximadamente 32 anos. Se alguém te chamar de banana, não ligue. Os humanos compartilham 50% do seu DNA com elas. Se você cavasse um túnel através da Terra e pulasse dentro, demoraria 42 minutos e 12 segundos para chegar do outro lado. E aí, curtiu nosso vídeo? Conhece alguma outra curiosidade insana? Então compartilhe com a gente nos comentários e inscreva-se aqui no Mega Curioso para mais vídeos como esse. E aí, curtiu! E aí, curtiu-se.